Recordo com saudade Seus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe, numa tarde Hoje só fico saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Porque essa flor deixou-me dor e solitão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele tem Meu coração No caminho da vida que é cheio de espinhos Somente um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho E o nosso romance precisa parar Por favor te peço Não me procure pro nosso bem Nós dois já sofremos Por este mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua Com outro alguém E que conformadas são os espinhos Que a vida tem E que conformadas são os espinhos Que a vida tem E que conformadas são os espinhos